Aqui no Bologini você encontra madeiras, ferragens, acessórios para móveis, decoração em geral. Sabe tudo aquilo que a gente precisa na nossa casa? Aqueles objetos que fazem toda a diferença, mostram a nossa personalidade e deixam com o nosso gosto, do nosso jeitinho? Você encontra aqui? Sim! Muitas vezes você pensou, onde eu encontro? Vou até o Brás, imagina! Vem pro Bologini que tem ótimas condições e eu vou te mostrar agora, ó. Presta atenção, essa lixeira automática que é ótima, ela já tem sensor 30 litros, é inox, de R$ 349,00 para a cliente Shop Tour por apenas R$ 292,00. Essa do lado é a lixeira com pedal de inox também, 12 litros, de R$ 89,00 por apenas R$ 69,00. Essa última, ó que bacana, pequenininha, de 6 litros, é uma lixeira automática também, custava R$ 189,00 agora por R$ 1,66. Parcelam em todos os cartões, aqui fica na rua Vicente Melro, número 915, telefone 2452-8120. É Bologini que tem madeiras, ferrais, acessórios para móveis e decoração em geral.